Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar mais um pouquinho do Atlético Só que antes de começar esse vídeo, como de costume, só lembrando que se você é novo por aqui Já vai se inscrevendo no canal, deixa o seu like para estar fortalecendo o nosso trabalho aqui dentro do Youtube Ativa o sininho das notificações, porque assim você vai ficar por dentro de tudo o que está rolando com o seu time E também no mundo do futebol, deixa de enrolação então, vamos começar esse vídeo Vamos falar um pouquinho do Galo, que tenta repatriar um jogador que teve uma curta, mas uma boa passagem por Belo Horizonte lá em 2018 Trata-se do atacante Roger Guedes, que hoje atua lá no Shandong Luneng da China Ele está na mira do clube para a janela de transferências internacional, que abre no dia 1º de julho deste ano O diretor de futebol do Galo é quem fez o contato com o staff do jogador Ele sabe da dificuldade de um desfecho positivo na negociação O clube chinês comprou o atacante de 22 anos há menos de 12 meses Apesar disso, o Galo conta com a preferência do atleta para um retorno ao futebol brasileiro O Porto de Portugal também havia demonstrado interesse na contratação do atacante Mas o negócio também não vingou Em caso de permanência no exterior, o estádio do dragão pode ser um dos destinos do atleta O Roger Guedes foi vendido para o Shandong Luneng em julho de 2018 por cerca de 9,5 milhões de euros Algo na casa dos 43 milhões de reais na época Na ocasião, o Palmeiras também embolsou um valor de 4,3 milhões de euros Algo em torno de 20 milhões de reais Enquanto o Galo ficou com 2,5 milhões de euros Algo em torno dos 11 milhões Em Belo Horizonte, o atacante disputou 28 jogos Marcando 13 gols e dando 13 assistências A sua passagem pela capital mineira se iniciou em janeiro de 2018 E se encerrou menos de 7 meses depois O Atlético adota uma postura padrão de não se manifestar sobre os interessados no mercado da bola E prefere o sigilo em casos desse tipo O Galo tentando mais uma contratação para essa temporada O Galo foi um dos clubes que mais contratou esse ano Foram várias negociações, várias contratações E o Galo está meio que faltando uma coisinha ali O Galo começou bem a temporada Ganhou ali nas duas primeiras fases da Libertadores A gente até pensou que o Galo fosse avançar Pelo menos para as oitavas de final da Libertadores Só que não jogou muito bem a fase de grupos E saiu fora Isso fez com que o técnico Leverkup fosse mandado embora E o Interino assumiu O Galo também está atrás de um técnico Como todo mundo deve estar sabendo E também está procurando mais alguns reforços Para a equipe, para manter uma equipe forte Para o Campeonato Brasileiro E também para a Copa do Brasil E o Roger Guedes está na mira do Galo Entrou na mira do Galo mais uma vez Desde a saída do Galo Vários torcedores Vem pedindo a contratação do Roger Guedes de novo Porém é uma contratação um pouco difícil Até porque o Roger Guedes é um jogador novo É um jogador que atua na China E tem clubes europeus Também de olho na contratação do Roger Guedes O Porto é um dos principais clubes Que estão mirando a contratação do Roger Guedes também Só que caso ele for voltar para o Brasil Ele disse que a preferência dele seria o Atlético Porque é um clube que ele se identificou É um clube que ele conseguiu jogar bem É um clube que ele conseguiu mostrar um bom futebol Em 2018 o Roger Guedes jogou demais com a camisa do Galo E isso fez com que a torcida pegasse Tipo, gostasse mais do futebol dele A torcida viu o Roger Guedes como um bom jogador Um bom reforço para a temporada E eu também vejo que o Roger Guedes é um bom reforço para o Galo Só que ele está sendo muito disputado Só que no Brasil é o Atlético, é o Santos, é o São Paulo Que está querendo o Roger Guedes O Palmeiras também está meio de olho ali Lá fora tem o Porto Então vai ser um pouquinho complicado trazer o Roger Guedes para cá A não ser que ele queira A não ser que ele queira falar Pô, eu quero voltar para o Brasil, quero jogar no Brasil Aí sim o Roger Guedes pode voltar Mas eu acho que é uma negociação um pouco difícil Só que o Galo também está correndo atrás dessa negociação Desse ótimo jogador Desse ótimo atacante que é o Roger Guedes Para o restante dessa temporada O vídeo vai encerrando por aqui Espero que tenham curtido Se vocês curtiram não se esqueçam de deixar o seu like Que isso é muito importante Para estar fortalecendo a gente aqui dentro do Youtube Se inscreve no canal se você for novo E ativa o sininho das notificações Para ficar por dentro de tudo o que está rolando Um grande abraço a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo